Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Essa imagem vocês podem buscar depois aí, né? Num jogo do Grêmio agora. Não, tu já desmaiou duas vezes. Não, a outra não foi desmaio. Eu tenho pressão baixa, eu tenho pressão baixa. Mas era um momento de emoção do jogo? Não, 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 não lembro. Apaguei. Apagou. Muito rápido, dois, três segundos. Tu sabe que se tu morrer, três dias de feriado. Três dias de feriado, o governador do estado decreta três dias de feriado quando tu morrer. Uma semana, tanto que tu morra antes, Deus do céu. Tu dure mais uns 60 anos, senão eu vou ter que ir zoar. Tu também, pare. Como é que eu vou falar alguma coisa? Mas assim, o desmaio é muito ruim. Sim. E pressão baixa é horrorosa. A pressão baixa é muito ruim. Mas é melhor que a pressão alta. Melhor entre... Menos preocupante. Menos preocupante, exatamente. E a gente tá na transmissão, o papau tá do meu lado. E daqui a pouco, eu só vejo pelas imagens. Pela preta. Eu caí. E aí eu acordei deitado e o pessoal... E na... O Baldess disse que foram duas vezes... A outra vez, não. A outra vez, eu vi que eu ia me sentir... Eu comecei a passar mal. Eu tava no estúdio. No ar. Na TV Pampa. É no ar. E... E eu... E o ar-condicionado tava estragado. E o calor começou... Comecei a suar eu de blazer. E eu começou assim, um monte de formiguinha, de mosquitinho na minha vergonha. Eu disse, vai dar coisa ruim. E eu comecei assim. E aí a apresentadora falava comigo. E eu já não entendia mais o que ela tava falando. E aí eu simplesmente... Baixou a cabeça. Baixei a cabeça pra não cair de cara. Quebrar o óculos, os dentes, o nariz. Eu fui baixando, baixando e encostei. Aí... Aí sim, aí... Isso virou um meme no Rio Grande do Sul histórico. Tá ao vivo, né? Sim, ao vivo. Isso o que? Na RBS? Não, na Pampa. Na Pampa. E aí a apresentadora... Não, agora vamos ver. Então, nós temos um merchandising aqui pra fazer. E eu morrendo ali, né? Mas o vilânico... Mas o merchandising não pode... Não pode deixar... Não, não. É dinerinha, né? Dinheiro. É dinheiro, pode esperar. Dinerinha não é em pé, espera. Guga Martins mandou superchat. Ô, Guga. Fala, canta. Quem é mais louco? Vá. O Diazul, que acha que tirou onda com o Felipe Melo, mas passou uma das maiores vergonhas da história. Ou de cinza, que afirmou que o Flú atingiu o teto e o Inter vai passar. Não, eu acho essa a grande diferença do Inter em relação aos outros três nas semifinals e a Libertadores. O Fluminense é um belo time, mas é aquilo ali. O Palmeiras é aquilo ali. E o Inter tá em ascensão na hora decisiva. O Inter tá crescendo na hora decisiva. Isso eu acho que é um fator a favor do Inter. O Diniz já pediu a tua fala. Então, o Fluminense eu acho que atingiu o teto. É um puta teto. O Fluminense é um bom time, mas o Inter tá em ascensão. O Inter a gente não sabe onde pode alcançar ainda. É assim, aproveitando essa esteira aí. Você acha que a diferença do Inter foi a janela, né? O Inter fez uma janela muito bem feita. O Inter foi bem na janela, especialmente nas figuras do Rochê, do Arangues e do Ener Valencia. E o Cudê, técnico que eu não gostava, que eu não queria de volta. Outra passagem. Não, não. Eu tinha o horror dele e ele tá fazendo um belo trabalho. Eu fiz um podcast comigo, a gente faz sempre na véspera dos Grenais. E o Mano já tava a perigo. Eu perguntei pra ele do... Do Cudê. Estão falando do Cudê. Ele disse, é o pior técnico do mundo. Tá registrado. Mas agora mudou. Claro, mudou. É, velho.